A relação entre Manuel de Araújo e o partido Renamo não está nos seus melhores momentos. A carta que circula nas redes sociais, que fala do alegado desligamento, já foi rebatida pela Renamo. Contudo, há outros pedidos por parte da Renamo que não agradam a Autarca. É um crime, é um rombo. Eu sou cristão. Fui formado no Qualanha. Ensinaram-me a não roubar. Roubar é um crime. Tirar dinheiro dos munícipes para dar a um partido, então tem que dar a todos os partidos. O dinheiro do Estado não é para partidos, é para os munícipes. Manuel de Araújo afirma que a sua candidatura não só depende do partido Renamo, mas sim dos munícipes e seus familiares. Este poderá seguir outros caminhos caso estes não queiram. Eu estou a dizer que eu não estou a pedir para concorrer. Eu não estou a pedir. Se os munícipes de Clemano acharem que estão cansados do Araújo, eu vou agradecer. Vou até mandar uma festa. Porque aí posso continuar com a minha carreira acadêmica e internacional. Eu deixei minha carreira acadêmica e internacional. Preciso terminar essa carreira. É a coisa que eu mais gosto de fazer. A autarquia de Clemano é dirigida pelo partido Renamo e está nas mãos de Manuel de Araújo desde 2011. A autarquia de Clemano é dirigida pelo partido Renamo.